Falar uma coisa de Sandy e Júnior, tá todo mundo esperando a volta da dupla pra uma super turnê. O que é amanhã, garoto? A coletiva. Ah, tá, que susto. Eu também acredito que não fosse o show. Mas deu um maior rolo hoje, ontem, porque vazou as primeiras fotos, vazaram as primeiras fotos do ensaio que eles fizeram, que são as fotos de divulgação. Iam virar aí os banners, né, do show, da temporada. Foto linda. Simplesmente linda. Mas o fotógrafo tá uma fera, uma fera. César Fonseca. É ele, fala, conta a história. Então, pois é. É bafão? É bafão. Chegou. Já chega ele. Chegou. Chegou 3h26 da tarde. Opa. Olha, então vazou o material, como vocês acabaram de ver. Sim. O César Fonseca, que foi o responsável. Eu amei essa foto. E algo maravilhoso foi isso. Que sensibilidade. Mas isso estava guardado às sete chaves, justamente pra ser anunciado amanhã na coletiva de imprensa, que vai ser no Allianz Parque aqui em São Paulo. Porque é onde, inclusive, vai ser o próprio show da dupla. E aí vazou. E ele ficou uma arara, porque tinha toda uma estratégia de marketing, com subir hashtag, enfim, trabalhando as redes sociais. Não vai trabalhar. E ele fez uma... E ele fez, inclusive, um post que ele fala o seguinte... Detonando todo mundo, né? Nossa, ele acaba... Ele acabou com o pessoal, hein? Não, ele acaba com todo mundo. Com todo mundo. Ele acabou. Ele acabou muito bravo. Eu acho que... É. E aí acabou vazando. O pessoal ficou bem chateado. Inclusive, ele ficou chateado. E ele colocou o seguinte aqui, olha. Aqui dá pra vocês darem rapidinho uma olhada. Que questão, hein? Ó. Aqui dá pra você que... Olha lá, tá lá. Achei. Ó, é como eu disse um dia... É como eu disse um dia atrás. Infelizmente, as pessoas perderam o limite do respeito quando a questão é se julgar. O VIP, o exclusivo. Para isso, vale tudo. Inclusive, divulgar material previamente preparados e com data pra serem divulgados. Não pensam que por trás de uma simples imagem ou informações, por exemplo, tem todo um planejamento de marketing. Todo um investimento. Mão na consciência é bom. Se algo vazou antes da hora e chegou até você, seja você quem vai parar isso. Quem não vai repassar. Não queira o holofote pra ti. Reflitam. Ah, olha, é Celso, né? É, é, César. César Fonseca. Desculpa, mas a hora que vaza, aí não tem como parar. Vazou. Sandy e Júnior, a volta da dupla, mas não tem como parar isso. Quem receber vai repassar mesmo e com muita felicidade ainda falando, olha que foto linda, olha vai acontecer mesmo o show. Olha, vai ter a coletiva. Não tem jeito. Eles são muito amados. Até porque há quantos anos se espera essa volta, né? E desde quando foi anunciado que eles iam voltar, não se falou mais nenhum. Não se falou mesmo. E olha, pode ficar tranquilo. Isso não vai atrapalhar em nada. Mas em nada. Não é mídia negativa. A divulgação. Não é mídia negativa mesmo. Se ele falou que teve um investimento, poderia até ter economizado. Porque esse viral que se transformou o material, é melhor para a dupla. E a gente está acostumado a tanta coisa que talvez até isso mesmo já foi o próprio viral, entendeu? É, às vezes a gente está aqui falando, mas ele está lá. Ele está muito bravo mesmo. Eu também ficaria. Depois eu ia lá e falava. Olha, o cartaz oficial, segundo a Caras e o Extra, isso porque o cartaz oficial da turnê, é batizada de Nossa História, acabou vazando na internet pelo designer responsável pelo projeto. Ixi! A imagem foi flagrada pelo jornal Extra. A coletiva de imprensa confirma o que o Felipe está falando, marcada para amanhã, dia 13. Mas como adiantou o folhetim, já se sabe que a dupla irá se apresentar em 10 capitais do Brasil. São elas, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, Curitiba, Belém, Fortaleza, Recife e Salvador. Olha aqui os lugares mais cotados, são São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio, os shows devem ocorrer no Genesse, Arena na Barra e já na capital paulista, o palco previsto é, de fato, o Allianz Parque. Em 2019, os irmãos completam 30 anos de carreira e para comemorar, vão gravar um DVD especial que também vai vazar a primeira faixa. Não se preocupe, só vai dar isso, só vai vazar. E a foto, se eu estiver lá, eu vou fazer live. Isso mesmo, eu também. E a foto dos dois, se abraçando, que foi essa foto, eu achei que não deveria ter sido outra foto. Acertaram na música, né? Parece que é o reencontro. É, é o reencontro mesmo, é o reencontro musical. Esperou tanto tempo, né? O Marmita é sócio do Palmeiras? Para comprar ingresso mais barato para a gente? Ah, ele é, ele é. Ah, que legal. E o pessoal com dengue tem desconto. Nossa, se o Franco estivesse aqui, já estava chorando. Ratinho, eles não são palmeires, eles são doentes pelo Palmeiras. Já sei com quem conseguiu ingresso. Olha lá, olha lá, olha lá. É para tanto, né? Margarete. Programa de respeito. A gente tem que ouvir isso, não é? Deixa, eles ganharam o carnaval. É verdade, merecidamente. Aê, Mancha Verde, parabéns. A gente não pode tirar o mérito, realmente. O cavalinho da Mancha Verde foi linda. Os carros mais bem acabados do Samborna de São Paulo foram os da Mancha Verde. E o tema também, foi lindamente. Adoro o Marmita. A Viviane Araújo veio lindíssima também, maravilhosa. Muito, muito, arrasou na vida. Foi tudo lindo, ganharam merecidamente, que é justo, é justo. A gente vai gostar, não gostar, mas a gente fala, né? E realmente foi muito merecido. Mas está aí, então vamos aguardar. Amanhã tem a coletiva. Claro que a gente vai mostrar tudo para vocês também. Ontem não deu tempo de mostrar da Maísa, mas hoje a gente... Será que nós vamos no show? Ah, olha, meu filho já comprou esse ingresso há muito tempo. Seu filho comprou? Já comprou ele? Ele disse que ele precisa recordar a infância dele. Ele era apaixonado por Sandy e Júlio. Rogéria, hoje é só para dar um abraço para os assessores. Rogéria, vamos aqui, ó. Vamos aqui. É, mesmo porque ele comprou só para ele, a namorada. Eu já sei, né? A mãe fica do lado de fora, só leva até o estádio. Exatamente isso. Essa história, geralmente, quando se faz um trabalho de grande porte, todas as pessoas envolvidas, elas assinam um contrato de confidencialidade. Certo. Para que se vazar, eu acho que... E aqui diz que vazou... Pelo designer. Pelo designer do projeto. O cartaz oficial da turnê, isso segundo a Caras e o Extra, batizada de nossa história, acabou vazando na internet pelo designer responsável pelo projeto. Acho que ele não achou que estava curando estratégia nenhuma. Acho que ninguém avisou para ele, né? Acho que ninguém avisou. Ó, tem que ser sigilo, tá? Ou avisou e falou, ó, sou minha broca. E falou, e esse pessoal de design, eles viajam? Eles estão de outro planeta. Eles estão de outro planeta. Não estão nessa parte de estratégia, de planejamento. É, o cara do Extra... Terminei. Não, o cara, ele tá lá terminando. O cara do Extra pegou e falou assim, ô, mano, beleza, beleza, tal, não sei o quê. Você pode passar para mim o material de divulgação de... Quanto é o telefone? Ah, lógico, estou passando agora. Pronto, já foi, entendeu? E aí acabou tudo, né? O cara nem pensou. Olha que lindo, colorido. Essa vocês não viram. Essa vocês estão ouvindo aqui. Esse é o banner mesmo da coisa. Olha que coisa bem feita. Nossa história, Sandy e Júnior. Lindo, lindo. Muito legal, né? Muito. Eu só fico pensando. Eles vão cantar Maria Chiquinha. Puro da Vandiniz, da nossa produção. Parabéns, Vand. Parabéns, Vand. É isso aí, Vand. Você também vai ser jogada junto com o rapaz lá. Não. Mas é difícil transmitir os cartazes. Olha, mostra de novo, vai, gente. Eles conseguiram. Muito bonitos os cartazes. Olha lá, olha que coisa linda. Olha, olha. Aqui não dá o nome, né? Dá o nome do fotógrafo, mas não dá o nome do designer responsável pelo projeto. Melhor não. Mas parabéns. Você pode ser demitido de um lado, mas está consagrado do outro. É verdade. O pessoal está dando parabéns aqui, realmente, porque ficou muito bonito. Muito bonito. Então, com certeza, vai ser o maior sucesso mesmo. E Sandy Júnior merece. Merece. E está todo mundo aguardando esse show. Eles fazem parte da história da vida de todos nós. Os nossos filhos, nossa como mãe, como pai. É bem isso, realmente. Eu amo. Amo. E eu vi muitas pessoas falando da volta do Sandy Júnior. E também vi muitas pessoas falando da volta do Polegar. O pessoal mandando mensagem no Instagram, no direct. Olha, essa foi a foto. Olha aí, ó. Olha, que linda. A foto no Insta do César Fonseca, que é um fotógrafo. Ah, agora o César também entregou para Deus, né? Agora o fotógrafo também, ele está mostrando o trabalho dele legal, gente. Ah, e ele está começando. É muito legal. E ele que fotografou, ele que pegou todas as imagens, deve ter passado para o designer. Sim, aí o designer fez essa beleza de cartaz, de banner, que vocês estão vendo aí. Fala que a culpa é da gráfica. Muito legal. Coloca de novo. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto, gente. Deixa eu tirar uma foto, gente. Vamos tirar uma foto da televisão, todo mundo, vamos tirar uma foto da televisão. Essa aí, ó. Aí, ó, é essa. Não, a outra. Não, a outra. Deixa eu ver. A colorida. A colorida. A colorida, gente. Olha lá. Essa aqui. Tem que ser rápido. Não, gente, a outra. Essa, isso. Essa daí. Não, gente, a outra. Olha, sacanagem. Vai. Isso, pronto. É pra você, ai, é pra você não conseguir tirar foto, que você só pode tirar isso. Aí, pronto. Deixa eu tirar. Pronto. Muito legal. Agora, tira. Eles estavam te zoando, realmente, viu, gente? Muito bom. E é isso. Então, parabéns aí. Claro que vem esse DVD, vem junto, né? Acompanhando aí o show. Provavelmente, eles já vão adiantar o repertório amanhã na coletiva. Mas, tá na cara. São os grandes sucessos de Sandy e Júnior. E não tem pra ninguém. Gente, vai ter que ser, o quê? 10 CDs, DVDs, porque eles têm muito sucesso, né? Muito sucesso, realmente. Eles são incríveis, né? Eu acho que foi o maior fenômeno aí. Eu acho que foi a dupla que foi acompanhando uma geração... Infantil, infantil, juvenil, adulto. E vocês veem o que tá acontecendo. Gente, as redações de revista, de jornal, principalmente a parte de entretenimento... Todo mundo mobilizado, né? Justamente por causa desse show do Sandy e Júnior. Assim, é uma coisa absurda. Porque deixaram saudades pro público, deixaram saudades pros colegas de imprensa, porque nunca foram babacas, sempre trataram as pessoas... Extremamente profissionais, extremamente profissionais. Bem orientados, enquanto crianças, quando adolescentes, já maiores. Eles já sabiam como lidar com todo esse meio em que eles viviam. Quer dizer, parabéns aos pais também, né? Muito legal. E souberam terminar bem e voltarem bem, né? E é pontual essa volta. A carreira nunca prejudicou o relacionamento de irmãos, né? Nunca, nunca, nunca. Eles sempre foram muito unidos, tanto no palco, quanto fora do palco. Depois que se separaram, a vida pessoal continuou na base de um, torcendo muito, pegou o outro. É bonito isso. Eles só têm uma mensagem muito positiva pra passar pro público, né? Pra todos nós, realmente. Dois lindos, né? Casados, com um filho, cada um tem um filho. É muito legal, muito bonito mesmo. Vamos aguardar, né? Então, girando a nossa roda, hoje é dia. Hoje é um tamanho de coisa boa, que boa.